Você trabalha com o que especificamente? Tá, então eu trabalho com uma área dentro da física de partículas que chama QCD na rede. QCD na rede? QCD na rede. É uma área muito legal. É assim, ó. QCD é cromodinâmica quântica. É uma parte que a gente tem dentro da... Ah, eu sei o que é isso. É aquele cobertor que você compra, né? Aí você compra um cobertor vermelho, não é isso? É isso. Cromodinâmica quântica. Cromodinâmico quântico, não é? Aí tem o amarelo que é quântico também, não é isso? Exatamente. E, tipo, a gente tem lá as quatro forças fundamentais da natureza, né? Força forte, fraca, eletromagnética e gravitacional. Eu sempre trabalhei dentro do modelo padrão, que é o que a gente tem, a força forte, fraca e eletromagnética. Gravitacional não entra aí no modelo padrão. E aí, dentro do modelo padrão, a gente tem os quarks, que são as partículas que estão lá dentro do núcleo atômico. E essas partículas se comportam, regidos, digamos assim, pela força forte. E aí tem algumas características, e isso se chama QCD. A teoria que descreve o comportamento dos quarks... Os quarks no núcleo. E dos gluons no núcleo, né? Os gluons são as partículas que unem esses quarks aí dentro do núcleo. É a QCD. E aí, QCD na rede é uma parte da QCD quando tu não consegue fazer cálculos analíticos. Ou seja, existem duas características fundamentais da QCD, que é o confinamento e a liberdade assintótica. O que é isso? Dentro do próton, a gente tem três quarks, tá? E esses quarks, eles estão unidos ali através dos gluons. Quando a gente tem que esses quarks estão muito pertinho um do outro a curtas distâncias, eles se comportam como partículas livres. Aí a gente tem a liberdade assintótica. Quando a gente vai aumentando a distância, eles vão e a gente tenta separar, eles criam outras, outros estados ligados. A tendência deles é ficar ligado. É confinado. Aí é o confinamento, que é a outra característica. Então, tu não encontra, ou até hoje, nunca encontraram na natureza um quarks sozinho. Só estados ligados, né? De dois, na verdade, ou três ou mais quarks. Isso é o confinamento. A gente não entende muito bem na física ainda por que o confinamento existe, como que se comporta. Então, tem até umas pesquisas que falam de quarks e gluons plasma, se é que existe alguma coisa. Estão tentando entender ainda o que acontece. E aí, como é que funciona? Quando a gente tem esses quarks aí confinados, a gente não consegue fazer cálculos analíticos. Então, a gente precisa colocar tudo isso dentro de um computador, de uma rede, por isso que é rede. Entendi. E aí, a gente vai colocar toda essa física da QCD, todas as equações lá da QCD dentro de um computador. E aí, vai simular. E vai simular. Só que essas simulações são muito pesadas. Muito, muito. E o importante, a gente não consegue simular ainda a natureza como ela é. A gente não consegue simular. Sempre tem simplificações, né? Muitas simplificações, porque a gente, primeiro, a gente tem seis quarks na natureza, né? O up, o down, charm, strength, top e bottom. A gente não consegue colocar todos os quarks na rede. Por quê? Porque eles são divididos em três famílias, sendo que o up e o down são os mais levinhos. Depois vem o charm e o strength, que estão no meio. E o top e o bottom, que são os mais pesados. A gente, hoje, no dia de hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente só consegue colocar o up e o down, o charm e, assim, forçando o strength, que daí já é. E essas simulações, para fazer, por exemplo, up e down, podem durar um ano, dois anos. Porque não é uma pessoa que faz em um computador. A gente tem os clusters, né? Os computadores, super computadores. E aí, o que acontece? A gente tem as colaborações. Então, cada país vai ter a sua colaboração. O Brasil, infelizmente, não tem uma colaboração brasileira. Até onde eu sei, no Brasil, só existem duas pessoas que trabalham com isso, que é na Unesp e de São Carlos. Então, são dois professores que trabalham com isso e o grupo deles. Mas eles fazem colaboração também com aonde eu estudei lá na França. Eu descobri depois, que eram as pessoas que faziam o trabalho. Mas, no Japão, a gente tem a colaboração JLQCD, que é a colaboração japonesa de QCD na rede. Aí, a França tem uma que faz parceria com a Espanha e tal. Estados Unidos tem, Inglaterra tem. São poucos no mundo, assim. Porque é muito caro. Então, o Japão tem um supercomputador que a gente usa lá. São países que tem que ter supercomputador para rodar isso, né? Tem que ter grana para rodar. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu fazia parte da colaboração francesa e agora da colaboração japonesa, né? E aí, o que acontece? Dentro da colaboração, cada um tem o seu papel, digamos assim. Mas não é uma colaboração grande, tipo do CERN com 4 mil pessoas. A nossa tinha, sei lá, 8 membros, 10 membros, assim. E aí, cada pessoa vai ter o seu papel. Então, quem lida com mandar a simulação ou escrever a simulação para o supercomputador, geralmente são professores bem mais antigos, assim. Já tem muita experiência, porque eles não podem errar. Se tu errar e ficar dois anos esperando um programa rodar... Para ver que errou, né? Não tem como. E tem a fila, né? Então, tem fila para te usar o supercomputador. E aí, as pessoas vão andando na fila. Se tu errou, imagina. Esses dois anos, depois não vai virar dois anos. Pode virar oito, né? Exatamente. Quando tu programa no teu computador e tu errou, show! Tu está fazendo ali sozinho. Agora, tu enviar um trabalho para o cluster e dá errado, os caras vão falar... Mas vocês fazem uns protótipos antes, assim, para ver se está tudo certo. A gente consegue simular pequenas regiões dentro do nosso próprio computador, assim, no notebook. Para acertar o código. Teve uma vez que eu fui fazer uma simulação para testar, só para ver como é que fazia e tal. E eu usei um Mac, né? Com, acho que era oito núcleos, acho que a gente botou. E ficou três dias rodando. A menor simulação, assim, para uma coisa... Era inútil, porque a gente não ia usar aquilo, a gente só estava fazendo um teste. E levou muito tempo trabalhar... A gente colocou para trabalhar no máximo, assim, para usar todo o poder do computador só naquele programa. E demorou muito tempo. E aí tem os professores que mandam a simulação e tem o pessoal que analisa os dados. Então, a minha função era a análise de dados. Então, eu recebia todos os dados que chegavam de uma simulação específica. E aí eu começava a analisar... Assim, ó, tu recebe... São TXTs, para quem está pensando, como que tu recebe os dados? São vários arquivos de TXT, assim, tipo bloco de notas, que são números, tabelas. Então, três, quatro, cinco colunas e, sei lá, 30 mil linhas na tabela. E aí tu recebia, sei lá, 3 mil TXTs, assim, cada um com 30 mil linhas. E aí, claro, tu tinha que escrever um código, tu tem que escrever um código, para poder ler todos os TXTs, para ver se eles... Por exemplo, às vezes tu achava falha em um deles, em outro deles. Aí tu tinha que reportar... Passar uma exploração de dados ali, né? Exatamente. Um ETA, né? Que a gente chama. Aí tu tem que reportar a falha, daí eles vão tentar verificar o que aconteceu. Desceu, teve uma vez que eu reportei uma falha e eu recebi o arquivo corrigido, sei lá, seis ou sete meses depois. Porque daí eles foram só naquela parte, falaram, poxa, tem um problema aqui. Daí eles arrumaram um problema e aí eu recebi... Eu já tinha até meio que esquecido daquilo, porque eu deixei aquele TXT de lado e fui usando os outros. E aí, depois uns seis ou sete meses, meu chefe, olha, chegou aqui. Aí eu, ah é, tinha meio esquecido que eu tinha pedido aquilo ali. E aí eu fazia uma parte que dentro da física chama espectroscopia radrônica. Isso é o que exatamente? Os radrons, né? São então esses estados ligados. Então o próton é um radron, o nêutron é um radron. É, só pra falar pro pessoal, o radron é o H do LHC, né? É. É, Large Hadron Collider, né? Aham, exatamente. Então o radron é o que lá é pra isso. De forma, a gente tem vários nomezinhos na física de partículas, né? Mas o radron, então, é simplesmente estados ligados. Então a gente tem os mesons, que são estados ligados de duas partículas. Por exemplo, o pion é um meson, então são dois quarks ligados. Aí a gente tem os baryons, que são três, ou seja, o próton e o nêutron são baryons. E também são radrons. Então o que a gente faz é analisar as características daquele radron específico que tu tá trabalhando. Então eu analisava no doutorado, né? Eu comecei essa área no doutorado. Então eu analisava duas partículas. Então parece loucura, né? Eu estudei o quê? Três anos de duas partículas. Duas partículas fundamentais, né? Aí eu estudei o Eta-C, é o nome, e o J-psi, que são duas partículas que talvez algumas pessoas conheçam. E eles são estados ligados de charme. Charme e anti-charme. Então toda a minha história na física foi, dentro daqueles seis quarks que eu falei que existem, né? Foi estudar o charme. Então, pensa só. Eu saí da física de partículas, aí eu fui pro modelo padrão, aí eu fui pros quarks, aí dentro dos quarks eu estudei um quark. Mas normalmente assim acontece mesmo, né? Exatamente. Cada nível que a gente vai, a gente vai ficando mais especializado, né? Aham. Então é a física charmônica que a gente chama. Charmônica? Charmônio physics. Então é estudar os charmes. E porque os charmes, eles são partículas que são muito estudadas e que tem potencial de trazer alguma novidade. Por exemplo, algum estado desconhecido, alguma física exótica. Física exótica é tudo que a gente ainda não descobriu na física. A gente fala, é exótica, alguma nova física. Então o pessoal tem que estudar. E todos os dias nos aceleradores de partículas, muitas partículas estão sendo descobertas. Só que a gente precisa caracterizar essas partículas. Então, ah, eu vi aqui uma partícula que a energia é essa. Ah, outra que é essa. Outra que é essa. Outra que é essa. Só que a maioria delas não é caracterizada. Por exemplo, o quark up, down, charmes são caracterizados. Se tu digitar agora no Google, PDG, que é o Particle Data Group, é o resumo de todas as partículas que existem, que a gente já descobriu. E aí vocês vão folheando o livro, pode ser o PDF ou as tabelas, e vocês vão ver, ah, a massa do elétron é essa, a massa do charme é essa, o decaimento é esse. Aí vocês vão começar a ver partículas que têm interrogações. Eles colocam uma interrogação porque não foram caracterizadas ainda. E aí não foram porque são difíceis, não foram porque a gente não sabe bem o que é aquilo ali. E aí o meu trabalho no doutorado era caracterizar os estados excitados dessas duas partículas. Porque esse é outro problema. A gente tem os estados fundamentais das partículas, e quando a gente vai colocando energia, a gente vai tendo os estados excitados. Que a gente chama 1S, 2S, 3S, igual aquele Linus Pauling, lembra na escola? Claro. Então, o problema todo é que quanto mais energia tu tem nessa partícula, ou mais excitada essa partícula é, mais rápido ela decai. E mais difícil é pra te conseguir separar os estados ligados. Então, se tu for procurar um gráfico de partículas do estado fundamental, primeiro estado, estado, segundo, tu vai conseguir ver um gráfico que existe umas regiões de separação. Mas quando tu vai colocando mais energia, esses estados vão ficando mais excitados, tu vai ver um monte de pontinho, assim. Pontinho, 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 pontinho. Não tem uma separação. E aí o trabalho da QCD na rede é, através de simulações, tentar fazer a separação desses estados pra poder caracterizar a massa, constante de decaimento. Porque se a gente não tem as informações das características dessas partículas, a gente não tem como descobrir coisas novas. Então, o meu trabalho do doutorado foi caracterizar essas partículas que eu falei, eta, c, j, psi, o segundo e o terceiro estado-estado. E foi a primeira vez que alguém fez isso no mundo. Então, tipo, já haviam feito o primeiro estado e o segundo, mas nunca ninguém tinha feito o terceiro estado-estado. Então, a gente, na verdade... E, na verdade, um grupo fez o segundo no mundo, que era um pessoal também que colaborou com a gente, mas já tinha feito há um tempo atrás. O fundamental é fácil. Todo mundo faz, é facilzinho. E aí o segundo a gente refez pra tentar confirmar o trabalho do outro grupo. E o terceiro a gente fez pela primeira... E aí fez inédito. Aí fez inédito também. E aí foi as nossas três publicações, eu acho, que a gente fez ao longo do doutorado, do passo a passo. Então, é muito legal isso, porque tu pensa assim, ah, tudo no mundo já tá meio descoberto, só que existem coisas no mundo, pequenos detalhes que ainda não foram, né? Exato. Descobertos. Então, é... E que são importantes, que numa dessa partícula aí que não tá caracterizada ainda, pode ter alguma coisa ali, né? Pode, porque quando tu caracteriza essas partículas, tu consegue aprender mais sobre o todo. Exato. Então, por exemplo, ah, a gente ainda não consegue definir exatamente isso aqui. Ah, a gente precisa conhecer mais dessa parte de base, né? Por exemplo, os próprios quarks, né? Que eu falei que são os mesons e os barions, ou seja, dois quarks e três quarks. Eu lembro quando eu tava na faculdade, que os professores falavam, não, três é o máximo. Barions. Só que a gente já descobriu hexa-quark. Penta-quark. Isso. Aí tu pensa assim, eu lembro na faculdade do professor falando, não, três é o máximo. Aí, tipo, dois anos atrás, encontramos penta-quarks. Eu fiz até vídeo. Revolução, porque é que nem, assim, ondas gravitacionais. Ah, não vão achar, não vão achar. Acharam. Nossa, foi revolução. Penta-quarks, pro pessoal da física, de partículas ali, que a gente sempre achava que três era supostamente o máximo, achar cinco, seis é revolução. E a gente nunca pode falar que não vai mudar, porque a gente não sabe. E a tecnologia, né, e essas áreas, né, astronomia, a própria física, né, com esses experimentos gigantescos, elas são muito dependentes da tecnologia. E a tecnologia, ela não para. Ela tá sempre evoluindo. Então, lá, o CERN, uma hora ele vai conseguir colocar, sei lá, 16, 18 TEV, vai chegar num pico dele ali. que coisa que há cinco anos atrás, ele não conseguiu. O próprio boson de Higgs, né? É. Ele precisava de uma certa energia pra ser descoberto. Quando chegou naquela energia, bom, os caras acharam. Antes não tinha nem como achar, né? Mas o legal da física, que eu acho, até que eu falei do Lattes, do Yukawa, o próprio boson de Higgs, é que a maioria disso, a gente já sabe que vai acontecer. O próprio Yukawa lá, acho que foi em 37, ele teorizou tudo, escreveu tudo à mão, as contas e falou, não, tem que existir uma força e essa força é mediada por uma partícula com essa energia, com essa massa, a gente tem que encontrar. Demorou? Demorou. Encontraram? Sim. O próprio boson de Higgs, não, tem que existir alguma coisa com uma energia mais ou menos assim, mais ou menos nessa região, vamos encontrar. E aí, em 2012, os caras encontraram, aí foi lá o CMS e o Atlas, os dois, né? Que descobriram meio que ao mesmo tempo e revolução. Porque o modelo padrão da física de partículas é a teoria mais completa que existe na física. É a teoria que ela, todos os pontos dela, tudo foi provado experimentalmente. Então, hoje em dia, na física, ela é o mais, sim, completo em termos de experimentos e tal. Obviamente, ela não explica tudo. A força gravitacional, ela não explica, né? Aí, então, por isso que existe essa ideia de teoria de unificação das forças, a teoria de unificar as forças. O próprio Einstein tinha muito essa ideia e a gente não consegue unificar ainda. Aí existe, né? Física, além do modelo padrão, nova física. Dentro da própria física de partículas que eu falei do confinamento... Tá, mas por que acontece o confinamento? Mas a gente não sabe exatamente por que acontece. A gente sabe o que acontece. Existem hipóteses, existem linhas exploratórias. O próprio experimento da fenda dupla, por que isso acontece? Existem interpretações do experimento. A interpretação de Copenhagen e outras tantas. Sei lá, acho que existem mais de cinco, algumas mais aceitas, outras menos. Mas existem interpretações. E na QCD na rede, o que a gente faz é... Pensa, um sistema que tem o próton. São três quarks unidos por gluons. Aí imagina uma rede. Tipo uma rede mesmo, quadradinhos. Cada vértice dessa rede é um quark e cada link dessa rede, aresta ali, é um gluon. Então tu coloca o teu sistema em uma rede. É exatamente isso. Por isso é na rede. Por isso é na rede. E aí tu vai conseguir simular, por exemplo, a massa de um pion. Geralmente o pion é usado como parâmetro na rede, né? Então tu vai fazer uma simulação e aí tu vai ajustar. Porque aí tu começa ajustando. Essa, entre um quark e outro, esse link que é o gluon, a gente chama de A. Essa medida, a gente vai ter que no final diminuir ela pra voltar o que tu tinha antes. E aí a gente usa partículas que foram medidas experimentalmente, como o pion, pra simular o nosso programa e comparar, tá? Eu vou simular um pion aqui e esse valor da minha simulação tem que dar igual ao experimental. A diferença que existe é o nosso parâmetro... Não, é o nosso parâmetro da rede. Entendi. Aí a gente chama isso de setting the scale. Tipo, fazer o ajuste da escala. Então o que a gente faz é a gente coloca alguma coisa na rede, compara com o valor experimental, faz o ajuste, então a gente sabe exatamente qual é o nosso ajuste. E aí depois, a gente consegue simular um quark. E aí consegue medir a massa. O problema da rede é que o quark up e down a gente considera a mesma massa, geralmente porque é mais fácil, digamos assim. E aí os outros a gente vai colocando aos poucos na rede. Então isso é muito legal, porque não existe outro método na física pra fazer esse cálculo como a QCD na rede. Então a única forma, hoje em dia, na física, de tu fazer esse cálculo é com o QCD na rede. E a QCD na rede, ela não é aproximação. Ela é tu colocar toda a informação da física, toda a teoria física dentro de um computador. Tu não tá fazendo, por exemplo, teoria perturbativa, que é... Perturbativa é quando tu vai fazendo várias aproximações no teu cálculo. Não. Você coloca as equações ali mesmo pra rodar, né? Não tem problema. Quando tu trabalha essa, que eu falei, liberdade assintótica, que quando os quarks estão soltos, tu consegue fazer cálculos perturbativos. Só que quando tu vai pra distâncias mais curtas e altas energias, porque é assim, distância curta, alta energia, distância maior, baixa energia. É o oposto. Quando a gente vai pra energia, pra distâncias mais curtas e altas energias, a gente tem o quê? Que a constante forte, de acoplamento forte, ela é tão forte que não é desprezada. Quando tu tá em largas distâncias e baixas energias, a constante do acoplamento forte, ela é pequena e tu despreza. E aí tu faz um cálculo perturbativo por aproximação. Pra calcular, e aí pode ser analítico. O oposto, aí a constante forte, ela é tão forte que ela não é desprezada. E aí tu não faz cálculo perturbativo, e só resta a QCD na rede. Por isso que a QCD na rede é tão bonita assim. Enfim, mas eu acho que é muito interessante porque as pessoas, talvez que, até as que estudam física, por não conhecerem, essa área não é tão divulgada assim, então as pessoas não pensam assim, ah, mas como é que o quark foi medido? Como é que tua coisa foi medida? Como que ele foi medido se ele não tá sozinho, né? Então tem que fazer toda uma... E a QCD na rede, ela também serve pra, por exemplo, tu verificar se o que foi encontrado no experimento bate... Sim, pra verificar, né? Pra verificar. Ela serve como verificação do experimento também. Então várias partículas que foram encontradas experimentalmente, a gente coloca na rede e verifica. Ó, a teoria diz que tem que ser esse valor. Aí o experimento vai lá e encontra. Porque QCD na rede é física teórica. o LHC é física experimental. Então a gente faz na teoria a tal, o próton. Teoricamente o próton dá esse valor. O LHC achou esse valor? Show! Então a gente tem aí o que? Reproduziu, comparou, tá legal. Achei essa outra partícula aqui. Mediu ali? Deu certo? Continua. Se não deu certo, por que que não deu certo? É um estado excitado, tá misturado com outro, o cálculo... Um modelo que tá errado, Então a própria QCD na rede serve como uma validação e verificação da própria QCD. Então é uma área bem legal, assim, dentro da física e é computação pura. O CD, que eu falei que é a cromodinâmica quântica, ela fala sobre essas partículas pequenininhas e a diferença entre QCD e QED, que é a eletrodinâmica quântica, que aí estuda, tem fóton e tal, a diferença clara é que os mediadores da interação da QCD, o gluon interage com outro gluon e o fóton não interage com outro fóton. Então o correto seria um sabre de gluons e não um sabre de fótons de luz. Claro, só que o gluon não seria luz, né? Eu sempre chamei de espadinha laser. Tipo isso, sabe? Então foi um vídeo que eu fiz há um tempão assim falando isso para as pessoas. Ah, mas isso é legal porque você pega filme de produção... o que a gente tem que ver tem que ver tem que ver